Luizito Soares, Grêmio e Seleção Uruguaia. É uma equação que tá pra ser resolvida em breve, agora a gente vai te contar como que a agenda do Tricolor pode ser afetada a partir de uma conversa do Luiz Soares com Marcelo Bielsa, novo técnico da Seleção Uruguaia. A gente te convida a se inscrever aqui no canal, deixar nos comentários a sua opinião. Você, é lógico, enquanto torcedor do Grêmio, que quer ver o Luizito, gostaria de ver ele na Seleção Uruguaia, mesmo que por menos tempo no Grêmio, ou gostaria que ele ficasse em tempo integral no Tricolor nessa temporada? Agora fica ligado que a gente vai te contar o que tá pra acontecer nessa história. A Seleção Uruguaia teve por muitos e muitos anos o maestro Tabárez como seu técnico, e com a saída dele do comando técnico da Seleção Uruguaia, a equipe técnica contratada foi comandada, vai ser comandada agora por Marcelo Bielsa, argentino, outro grande técnico, assim como o Tabárez, o Uruguai seguindo, então, com um grande técnico a partir de agora, depois da Copa do Mundo, a primeira Copa do Mundo sem o Tabárez, não ter sido de muito sucesso, e com Luizito Soares em campo. E agora a gente tem uma reformulação muito próxima na Seleção Uruguaia, alguns nomes já chegando próximo do final, mais próximos, bem do final da sua carreira do que do início, Luizito Soares, Cavani, Diego Godin, são algumas dessas peças, e a gente, tem agora essa situação envolvendo uma nova convocação para a Seleção Uruguaia. A tendência é de que num primeiro momento o Luizito não seja chamado e que converse, vai ter de fato uma conversa com o Bielsa para definir o seu futuro na Seleção, e caso a partir dessa conversa eles entendam que é necessário, que é viável continuar, o que vai acontecer é o seguinte, o Uruguai tem o começo das eliminatórias para a próxima Copa do Mundo, tendo início em setembro, então já mais para o final do ano, Luizito pode sim voltar a ser convocado, a tendência então é que ele não seja convocado. Por agora o Uruguai vai olhando, é lógico, novas peças, outros atacantes jovens que estão surgindo, Darwin Nunes, por exemplo, jogador do Liverpool, que estava no Benfica, fez ótima temporada, é um jogador que tem uma tendência natural a substituir ali, Soares e Cavani, tem um Pelistre, também outro bom jogador, e com isso, é lógico, esse ciclo vai virando na Seleção Uruguaia, então a partir dessa conversa que vai acontecer entre Luiz Soares e Marcelo Bielsa, vai ficar definido qual será o impacto real dessa convocação, dessas convocações na vida do Grêmio, lembrando que o Luizito tem um contrato de dois anos com o Tricolor, e então, tanto para 2023 quanto para 2024, essa conversa vai ser muito determinante para o quanto ele vai estar ausente, de fato, dos treinos e jogos do Grêmio em datas que, é lógico, o Campeonato Brasileiro, as competições no território nacional não parem, então é uma conversa fundamental que está para acontecer e vai definir quanto tempo, é lógico, o Luizito vai acabar perdendo ou não em caso de convocação para a Seleção Uruguaia, agora comandada por Marcelo Bielsa. Deixa aqui nos comentários o que você acha, se você acha que, até pelo impacto internacional, seria legal para o Grêmio que o Soares fosse convocado, ou se você acha que é melhor ele ficar por aqui mesmo e entregar tudo para a gente, até porque a gente sabe que substituir o Soares no Grêmio em qualquer outro time é muito difícil, então a gente vai acompanhando com atenção todos esses passos também na Seleção Uruguaia, além do Luizito, tem também o Felipe Garbage, mas nessa situação, a ponto de encerrar o seu ciclo por lá, Luizito vai ter essa conversa importantíssima com o Marcelo Bielsa. Se inscreva por aqui no canal e também deixe nos comentários a sua opinião, dá uma olhada no nosso site, no nosso aplicativo do Portal do Gremista, nele você tem na palma da sua mão tudo o que precisa saber sobre o Imortal Tricolor, os links estão aqui embaixo na descrição. Grande abraço e até a próxima. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor. Aplicativo Portal do Gremista, o maior portal de notícias sobre o Grêmio, agora na palma da sua mão. Bom.